O Rio de Janeiro continua lindo Cidade maravilhosa, tô chegando Vai ter chá de Alice no dia 31 de maio Uma festa deliciosa A gente junto fica mais gostoso ainda, né? Eu vou estar cantando meus grandes sucessos As músicas novas do trabalho com cabeça de nós todos Vai ser muito bom ver de novo Vamos fazer confusão? Um beijo Vejo vocês por lá Eu vou andando a pé pela cidade Cidade unida